Eu me chamo Marinette Ah, oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no canal da Laura e Kids Para mostrar um mogo super herói Quem será? Então eu vou cortar até três Um, dois, três e... É o Cat Noé! Uhul! Então, aqui... E me mantendo sempre na ativa Se o mal vier nos atacar Eu dou um jeito de nos salvar Estou sempre por aí Sou mesmo de fugir Quando a noite cai, esteja por aqui Sou em casa, sempre melhor Contra inimigo eu vou usar Quando a noite cai, sempre com o forte Que a nossa favor vai nos salvar Olhem pra mim Sou Cat Noé Eu sou demais Vou arrasar Meu anel é cheio De energia E minhas garras ganham um dia Você nunca vai saber Força que vai crescer Quando o barco passar esteja por aqui Sou Ladybug, sempre a melhor Contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com o forte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug, sempre com o forte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug, sempre com o forte De não ser louva e não é só lá Toda a vida Ah, vocês viram como ficou essa filmação? Ele ficou muito fofo Ah, agora você só precisa de clicar no gostei Que tá aqui abaixo da sua tela desse vídeo Pause o vídeo Clica lá na telinha do gostei Vai ter um escrevo assim Embaixo de vermelhinho Você vai clicar nele Do lado vai ter um sininho Você aperta lá Para não perder nenhuma notificação Que é todos os próximos vídeos E se inscreva para não perder nenhum vídeo Então o vídeo já vai começar Bom, gostaram dessa filmação do meu pai? Veja como ficou o Cat no ar Ficou mais parecido com o Coringa no ar Ficou muito igualzinho, né? Mas é o que tem, né? É o Coringa no ar É o Coringa no ar O que é? Então vamos lá O vídeo de hoje É que nós vamos colorir com quatro cores Uhul Será que isso vai dar certo? Vai, com certeza Nós fizemos os desenhos de caseiros É, de quem estava? Cat lá e cat no lina Crowe, né? É isso, é a crowe Cat no lina Tá bom, né? Imagina se a gente disse cat no lina Nós vamos sortear ali Aqui, quatro papaizinhos, né? E os quatro papaizinhos vai ter uma cor E essa cor nós vamos ter que escolher Uma entre essas cores que estão aqui na mesa Que for sorteado, né? É, e as canetinhas E vamos ter que colorir o desenho Vamos ver se o desenho vai ficar bom Vamos lá, galera Uhul Ó, vou pegar o primeiro Vai É quatro papaizinhos? Ah, a tradição está de pena ali Pedra, papel, tesoura? É É É assim Pedra, papel e tesoura Torça por mim Vamos lá Pedra, papel, tesoura Tesoura? Você começa Eu comecei, tá vendo? Eu já sabia que eu tinha que ir Ó, eu vou colorir Marrom 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 é marrom Então me dá o marrom É, mas tem que escolher E a canetinha marrom Agora você É quatro cores que você tem que pegar Quatro cores É, quatro papelinhas Mas eu começo Agora você, vai lá É você É você É você Sorte, Jesus me deu sorte Vamos Pega Eu estou vendo lá Laranja, uma cor boa, né? Eu pego laranja Eu pego caro e escuro Dá um ar, um ar E escuro Desenrola Quete na leina Cru E Cru Rosa Se deu uma Rosa Se deu uma Rosa para quete no ar? Legal Laranja Queria pegar o amarelo 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 Olha pessoal, eu estou com muita sorte Deixa eu mostrar aqui para a câmera Dá para ver? Agora eu tinha que pegar o... O laranja Preto Eu tinha que pegar o preto O marrom Roxo O roxo Esse é o roxo Ah não, o roxo é esse Vai Vamos lá Roxo Deixa eu ver quantas cores Tem Um, duas Eu tenho três Você tem duas Vai lá, agora é a sua vez Só tem umas duas Vamos lá Vai ficar legal, galera? Vai ficar legal? Vamos ver Azul Azul Pega azul Azul Agora Eu vou escolher O escuro Verde Peguei agora o verde Não, vou pegar o escuro Eu peguei o verde E o verde Sobrou a última coisa Vamos lá Vamos ver Acho que ele sobrou mais Não sei lá Daqui Tá bom Ó o pessoal Tá aguardando Você escolher lá Beleza? Tá, e você pegou O lápis de verde? Já peguei o verde Vermelho Vermelho Eu queria pegar o vermelho Pra contornar os lábios Toma o vermelho Toma o vermelho Vamos lá Agora nós vamos colorir Vamos ver, galera Qual vai ficar melhor? Se embora Eu tenho esse vermelho Vamos mudar a cor Continuar Nossa, continuando Nossa Meu Deus Será que você vai ficar Ficar legal? Não sei Colorindo com quatro cores É Com quatro cores Antes era três Agora é quatro, né? Olha aqui Ai meu Deus Será que isso vai ficar legal? É que eu tô ansiosa Eu tô gritando Sabe? Desculpa, tá? Ai, nossa Meu lápis tá ficando assim Imagina se eu tivesse lápis de batom Olá Loren Kiss Nossa, meu Ai, que curva é esse? Pelo menos eu peguei o amarelo e o vermelho Que é uma boa sorte que eu queria E você, pai? E você, pai? Queria pegar o que? Ah, não quer tirar de rosa Não dá certo Não é? Não tem outra cura, tem? Não Então vamos lá Mostra o que é o meu pai Vamos lá, vamos lá Nossa, isso tá meio esquisito Por que você tá torcendo Para o papai ou para mim? Com certeza o meu vai ficar melhor, né, galera? Isso quer tirar de rosa? Que? Não vai ser Cabelo verde Eu tive sorte de pegar o amarelo Amarelo ele usa para o cabelo, né, pai? Exato Mas eu peguei É, as cores, né? É um sorteio Já ouviu fazer com a cor que chegou Sim E a azul cara E galera, quem não viu os outros vídeos Pode ver Tem uns vídeos bacanas, né? Mamãe Ladybug E o pessoal O que tá fazendo sucesso É o de eu brincando com a mesma ideia Por favor, assista ele, tá bom? Ele tá muito divertido, né, pai? Exato E a vovó dançando também Tá uma gás Vocês gostaram da minha vó no vídeo? Não sei Ai, 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 ai Olá, irmãs Pessoal, será que eu uso o laranja? Acho que sim, né? Meu Deus, tá ficando esquisito essa cor Está ficando a nova tendência de moda, né? Tá ficando Olha aqui Os largas sou eu que eu mais gostei Tá ficando legal? Vamos lá Nossa, né Que isso, pai? É mais também de abutinho? Garante É a cor que veio É o que eu tenho que eu não digo É parecendo de abutinho Ai, ai Não sei se isso vai dar certo, né, pai? Vamos tentar Lembrando que no próximo vídeo A gente vai ter um Novo super-herói Super-herói Quem será? Super-herói Loren Kids Será? Tentam me adivinhar, né? Junto com Ladybug E Katynar E Katynar Fazendo Slime É Será que a Curly Ou o super-herói novo Vai saber fazer Slime? É o que veremos, né? Será que ele é muito bom? Será que ele já faz Slime Há muito tempo? Vamos aguardar Vocês viram eu fazendo Slime? Vocês gostou? Deixou o seu like naquele vídeo? Viu fazendo Slime com o papai? Não sei se vocês gostaram, né, galerinha? Os 10 que tem que ver Olha, eu já terminei meu Quero de lá Tenta que o papai pode me ajudar, né? Né, pai? É o que deu pra fazer, galera Cabelo verde Luz da madeira É Nossa, então A produção me deu um toque ali Mas eu Eu peguei ele depois da hora Então, sabe, só não erra Tá pronta, Curly? Tá pronta, Curly? Algum barulho que estão passando aqui Evite escutar Para escutar, né? É difícil não escutar, né, Laura? É, galerinha Vamos ver Mas não tem ninguém pra isso, não, né? O vídeo é mais interessante do que isso A Curly, nossa, meu Deus Olha a Curly Eu tô parecida A Lorena tá disfarçada, né? De Curly A gente que fez essas roupas, né, Caio? Exatamente A gente que criou a nova tendência É, nessa quarentena cada um tem que ser estilo Isso é uma boa opção Para os papais e as mamães Brincarem com os seus filhos, né? É verdade Nossa, e na gala Criarem fantasias Os seus personagens favoritos, hein? É Muito legal, né? Uhum E vocês, qual é o seu personagem favorito? O meu é Chica Vampiro Vocês já viram? Será que vocês já viram? Ele é do Groobie Hum, ele é bem legalzinho Vai, qualquer dia você vem de Chica Vampiro pra cá É, boa ideia Quem quer que eu vira o Chica Vampiro? Chica, blan, blan, blan Olha lá, o Chica Fica bem colorido que a galera entendeu o seu desenho Tá bom E a... Vem Esse braçalhazinho Eu tô bom aqui, ele tá ficando esperando aqui Eu vou... Eu já acabei Só tô pensando, esperando você, né? Só vou pintar uma pequena aqui Ai, ai, será que isso vai dar certo? Deu certo, galera Veja o meu desenho Deu uma caprichada Eu acho que ficou bacana Ah, agora você vai ter que me esperar, né? Porque agora eu comecei a pintar o arquinho Que eu vi que eu tinha esquecido Vamos ver qual desenho ficou melhor? Com quatro cores, hein? Eu consegui fazer um catinó legal Eu também consegui fazer uma curva assim Bem na moda Tá meio farta Tá bom, papai? Junto conosco Um Dois Três Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o seu, pai Deixa eu ver Olha o meu Olha o meu Beleza, galera? Qual ficou legal? O meu? O Oranguí ou o do papai? Do Ketinoa Beleza? Não sabemos Será que o seu é legal? Vamos lá Tente em casa Tente em casa e mande a foto Beijinhos de coração E até o próximo vídeo Tchau